Entrei no corre por conta da precisão Não tinha nenhum real e era foda lá em casa E o pior é que eu fico boladão Invejoso fala mal, mas não sabe da caminhada Relembro os tempos de criança A condição era bem pouco e o chinelo tinha o prego na remenda Mas sempre tive esperança, alaguei cedo a vida louca E hoje a vida de MC me trouxe renda Agora eu tô pisadão Minha coroa já não chora mais Com foco em fazer milhão Tempo difícil já ficou pra trás E agora eu tô pisadão Minha coroa já não chora mais Com foco em fazer milhão Tempo difícil já ficou pra trás Deus livre e guarde os maloqueiros Paz, amor e mais dinheiro E chama na mente aquele do bom E pau no cu dos perrequeiros Cresce o olho e bota peso Pois vai com calma meu parceiro E o que fala daqueles que diziam de fechar Deixa pra lá, deixa pra lá Só que tem uns que negam Que é tratamento vivo Pois sente o peso das palavras Invejoso e olho gordo Sete mil desprezo Tá falando da vida dos outros Pequeiro Invejoso e olho gordo Sete mil desprezo Tá falando da vida dos outros Pequeiro Tá falando da vida dos outros Pequeiro Tá falando da vida dos outros Pequeiro Pois eu só quero dizer obrigado Meu Deus por sempre me guiar com os olhos teus Pela família que o Senhor me deu Me livrando de todo o mal, de todo o estresse Tudo de ruim que o mundo lhe oferece Tudo aquilo que não me interessa Na prática, a teoria é outra Me pede um preço pra calar Minha boca sai fora, ramilão Aqui é vida louca Pisa, mas quando levanta tu corre Quanto isto, quantos malóis Pisa, mas quando levanta tu corre Os recalque que causa hipop Pisa, mas quando levanta tu corre Os recalque que causa hipop Pisa, mas quando levanta tu corre Os recalque que causa hipop Pisa, mas quando levanta tu corre Os recalque que causa hipop Pisa, mas quando levanta tu corre Os recalque que causa hipop Pisa, mas quando levanta tu corre Os recalque que causa hipop Pisa, mas quando levanta tu corre Os recalque que causa hipop Pisa, mas quando levanta tu corre Os recalque que causa hipop Pisa, mas quando levanta tu corre Os recalque que causa hipop Pisa, mas quando levanta tu corre Os recalque que causa hipop Pisa, mas quando levanta tu corre Os recalque que causa hipop T-T-T-T-CJ Bê beitada, valeu Beitada, valeu Beitada, valeu Queijo